A pai de capitão, Leone das Marques, retornou suas atividades educacionais nesta semana e na noite desta quinta-feira, dia 9, foi realizada a primeira reunião com a direção da escola que tratou sobre os trabalhos que a equipe irá realizar durante este ano. Outro assunto abordado foi sobre os produtos recebidos pela escola vindos da Receita Federal. Há mais de 10 anos, a pai do município não era beneficiada com esse recurso, que foi confirmado no final do ano passado. A remessa de produtos apreendidos pela Receita Federal já está na escola e a diretoria já está com a data marcada para promover um bazar aberto para toda a população. Será dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. São cerca de 200 mil reais em mercadorias, na grande maioria novas. A diretora da pai de capitão, Rosane Sobotka, falou sobre a volta às aulas e também explicou como o bazar irá funcionar. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Estamos aí com a primeira semana de início de aulas, nos organizando, ajustando todo mundo, transporte principalmente, que a gente está com bastante dificuldade, mas temos aí a parceria do município. E no final tudo acontece e dá certo. Então, na noite de ontem, tivemos uma primeira reunião também com a nossa diretoria, pontuando nossas dificuldades de início de ano, as mudanças que também estarão acontecendo aqui na escola e como vai ocorrer o ano de 23. Então, já faz 10 anos que a gente recebeu mercadoria aí apreendida pela Receita Federal. E no final do ano passado, a gente foi agraciado aí com uma nova remessa aí de mercadoria. Então, existe o trâmite papelado, a documentação e como houve mudança de presidente, então demorou um pouco mais para a gente poder retirar. Mas essa semana a gente já retirou essa mercadoria junto à Receita Federal e estaremos aí fazendo, no mês de abril, um bazar beneficente aqui na escola. A gente ainda não verificou a mercadoria dentro das caixas, mas acredito sim que são produtos bem diversificados e a gente sabe que também tem produtos de qualidade dentro dessas mercadorias. E aí a comunidade já vai se preparando, como você disse, para o dia 21 de abril estar participando conosco aí deste bazar. E falou sobre o valor que cada pessoa poderá comprar em seu CPF. É, cada pessoa pode gastar no seu CPF 900 reais. Então, a gente tem que lançar a mercadoria em recibos, as pessoas têm que sair com o recibo no valor de 900 reais do bazar. A cada CPF, né, se a família quiser vir em cinco membros, cada membro levará 900 reais no recibo. É, a equipe estará auxiliando e a diretoria toda à disposição já na noite de ontem e se mobilizando para a gente organizar esse bazar até dia 21 de abril. A comunidade já está convidada a participar conosco nesse dia 21. Ainda não marcamos horário de início nem de término, mas estaremos aí durante os próximos meses também falando muito sobre esse bazar beneficente. Com informações, Roberto Munareto.